e aí pessoas tudo bem com vocês seja bem vindo a mais uma gameplay e hoje eu irei de leona suporte mas essa gameplay estou gravando com meus amigos então espero que vocês gostem é se gostar de seu like e se inscreva no meu canal fui olha esse skin do drabio moleque é só vai só vai bem-vindo a somnolos 30 segundos para a liberação das tropas. Tô sem lixo, fudeu. Vou da direita aí, Ezê. Pô, só não bora em apartamento, cara, no 20º andar? Claro que não, velho. Dá para ele pegar o lanche da janela do quarto dele. Deve estar comendo. Já começou? Ajuda bem, pelo amor de Deus. Faz tempo? Pode começar a noite. Olha! Você viu, Dinho, o que eu faço para você? Ele levou dois antes, né? É, exatamente. É isso mesmo. Será que ele vinha acertado? Quem que é o... Nossa É o Kled que é o Django deles Kled É Kled, né Com L, não com R Gankar Katarina, avisa só no I O Teta vai indo no Gankar Katarina Fechou Nossa Nossa E aí, vô Tá tranquilo, meu Estamos jogando aqui de boa A gente tá muito avançado, velho Para com isso Tá louco? Pode pegar, vô Tranquilo Pega aí, vô Nossa, você farmar com essa piroca aqui Nossa Dez segundos Pra sentinela Tá bom, mandou bem Meu FPS tá abaixo, velho Deixa eu reiniciar o gravador aqui Rapidão Pronto É, não tá normal, não tá, mas Tá jogável, velho É, deu uma melhorada Opa, ó Opa, ó O Kled é o Spy Prende Prende o Spy Aí, ó Prende Flash Não tem flash não, filho Eu usei para escapar da última vez aí Ele vai ficar aqui mesmo Ele vai ficar aqui mesmo É, o Mubu tá lá, boscando Não, vem Ó, minha vida Com o Mesh Ah, olha Ainda bem que não fui, velho Ele tá aqui, ó Ele não vai voltar Não tem recuado aí, de boa Pegar o Blue lá Ele vai pegar o Blue lá Pega, catapulta, pô Tava, desculpe Tava prestando atenção na Keral Ih, ferrou, hein Nossa, todo mundo ganhando a Riven E a Riven? Nossa, achei que ela ia sair Não saiu Tava gravando a Riven Jogou bem pra caramba a Riven Ih, cara, tá jogando bem, sim É, quem manja de Riven Destrói, velho Porque Riven É fácil Bom, não sei Eu imagino que a Riven Seja fácil de jogar Três aqui Mas Quem manja de Riven Manja Não, três no mídia Não tem como Não tem como Será que ele está no drag? Ó, posso? Ah, fui Se for Ó, Catarina Catarina Os quatro aqui, velho Não, mas Os caras estão andando juntos Vai que calo, hein Vai que calo, hein Xode Os cinco aqui, velho Não tem culpa, velho Nossa Mano, sim O cara é acabado de fazer dragão Você não imaginou Que os caras estariam aí ainda Passou pela sua cabeça? É Total, ele acho que nós mata, viu E aí E aí, Xode Tá gravando de novo? Tô, tô gravando Ah, vagabunda Loucura, hein Os caras estão andando juntos, velho Vamos andar juntos também, pô Desce, presta Podia ser seu rabo Você tentou roubar meu bicho Foda Compreendido O negócio é 2 para 0 O negócio é 2 para 0 Terminou esse atualizado Terminou, terminou O dominio entrou na cidade O sol O sol Sempre Sempre O inimio entrou na frente Salvou ela, velho Sempre Vigilante O que faz a maravilha 2 gols na seleção Na americana Com 1 2 Continuou Se o Paul George 85 57 Volta para 8 Bom Outra vez A vantagem na americana Baixa um pouco, por favor Baixa um pouco, por favor Mano, se você matasse Você ia voltar quase com o Gumi feito Tô descendo o remoto Faz isso não, velho A torre matou A torre matou A torre matou Você não pegou nem a assistência, ô... Odinho Peguei Mas por que suas passivas... Você só ganha suas passivas agora Se você matar? Eu matar Puta, bosta Vai pegar o Blue Peguei Cara, ela não tá perto, tem que evitar Não, eu fiquei... Não, eu fiquei... É, o Blue Chore avisar ela Ah, ela tá prestando atenção aqui, né É, eu pinguei Ah, ele falou Não, 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 não Morrei Tudo bem, eu vou aproveitar Você não pegou o Blue? Não, não Ah, ela não quis Ah, ela não quis Isso, Blue Ah, não foi, Eliminado Bitch Isso, a Riven tá jogando bem pra caramba Bitch Gigi, Mousa Cadê o... Viu? Eu morri, eu tava olhando a Riven Aff, velho Ao extremo, tá ligado? Eu tô com quem dá o Riven Só uma velha ataca É, eu não entendi como você morreu, mas beleza Ah, você passou reto, então É, eu passei reto Fui lá no meio Nossa O problema é que você perde essa passiva sua, né, velho Isso daí tava com 160 já, mano Mas tudo bem, a vida tem dessas coisas, né Eu não tenho ult, cara Ah, mas que merda Vizinho de novo aqui Tô mandando minha ult e volta bem na aula errada, velho Quanto que o Negão farmou? 122 ele farmou, velho Tá 3 barra 1 Mas o Draven volta rápido no jogo, acho O Shen salvou Isso foi dele Sempre vigilante Vocês caíram? Nada Nossa, gente Pronto, voltou normal Eu não volto ainda, velho Olha, ainda não, velho Out do Kled Nossa, olha, ele tá no lá cadastro Tô com 21 DMS Também, tô com 27 DMS Ah Essa riota aí E o pior é que a Carol não caiu Tá aqui, ó Não, eu e a Carol estão usando a mesma rede Ai, esse Esse DIN Eu vi isso, hein, DIN Eu gravei ainda, hein, velho Ela caiu Ah, eu tô indo lá também, velho Tchau Ela caiu, o senhor se aproveitou disso daí, hein Nossa, corrida de anoréia Eu caí de novo, cara Eu também A velha música do Kalimpo, né, cara Que pergunte Verdade mesmo Ah, cara, eu vou rodar o machado, velho É, tá caindo aqui também Nossa, tá mó lag, velho Não tô conseguindo Nossa, não sai o meu Q Estranho Caralho Será que os caras fizeram esse propósito, mano? Matei no Lé Eu tô caindo toda hora Aqui também O DIN que tá tentando rodar essa machada Não consegue O DIN? Foda eu rodar o machado É, porque, ó Caiu de novo O que DIN que tá tentando rodar o machado? O que o DIN? O DIN que é o O best-ass O que que tá acontecendo com essa... Olha só isso, mano Essa Riot bugou de vez Meu Deus, velho Eu não consigo Caí, tô caindo É, agora você saiu daqui Não tem o último Vocês tão tudo morto aí Vocês traem Não vai sim, não Eu tem só pra vocês saírem Ah não, eu só ri e venho Isso muito, velho Olha isso, velho Nossa, só fozinha Mano, olha isso Isso, velho Não era pra ter ido, velho Ah, vou fazer isso daqui Vou começar a fazer isso daqui Ai, ai, ai Comprar uma PING Pega o Blue lá Pega o Blue lá Pega o Blue lá Não quer? Não, ela não quer Não, ela não quer Não tem costume de pegar Ó Ó Ó, velho Tô vendo, velho Tô atrasando agora Matou Matou Boa, andou bem Neutralizado Não, 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 não Ah, velho Não vai assim não, no meio de, sei lá, vai, vai, então não foda-se Ah, mate-se cara Nossa Mano, voltou, voltou bem na hora, velho Eu gastei tudo pra salvar o Teta, só que não tinha nada pra salvar o meu ADC Ué, só tava nós dois, porra Eu tava tudo no cooldown, fiz de tudo, velho Agora ali ó, ali você tinha cooldown, velho, se não esportar Hummm Cara, tá zoando-se aí, velho O que? Os caras, que que os caras, deixa eu ver Ah, manda tomar na porra Olha aqui, vem a porra Pega, 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 pega Se fudeu Meu Deus Meu Deus, tava salvando uma tentando salvar a outra, velho Calma aí Não caiu Oh, tá dando um... Oh, isso tá louco Tá dando uns FPS louco aqui, velho Fiz zero, velho Pode ir Só vai, só vai Tô sem nada, hein É, vou ter que guardar o stun pra ela, né É isso, né Chaco Vai, mais um Tio Ai Acho que não tinha a última volta, né Tio Não dá, não dá, não dá. Barol, 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 barol. Sim, tô indo, calma aí. Eu não tenho ulti. Eu não tenho ulti, eu não tenho ulti. Eu não tenho ulti. Eu não tenho ulti. Nossa! Eu ulti e parei todo mundo e a Riven terminou de... De matar, velho. De fazer o barão. Enfurecido. Vamos... Vai funcionando. Meu Deus do céu. Nossa vida, Karina, velho. Minha ulti eu vou to salgando. Não te viu de papai. A Escolhida do Sol. Perfeito. O que é que tem linda do Tati? O que é que tem linda do Tati? O que é que tem linda? Abeluras e... A cabeça e o Mepo. Mantenha aqui o Mepo. Vamos. Eu consegui pegar a catarina Não tem ult, a Riven tá chegando Não, vou terminar de fazer um item Vou fazer uma armadura aqui Comprar um HP pra aguentar um pouco mais Acho que tem uma ward aqui Vamos Catarina É viu, tem uma ward Oh, do capiroto essa bosta aqui Boa show aí Tá bom Chase aí na suporte Ah, foi bom Tem que vocês perderem O que que eles vão fazer isso? Aê Botou o Xolê Não, vamos botar Deixa eu ver Faltando 500 ainda Ah, eu tô trepando em feio 15 segundos, dragão infernal Ah, bosta Reparei É, agora né Tem muito que fazer Então, não sei o que que vai fazer Jão, vem Jão O que que tem nessa porra Que dragão Aí Nossa Cadê a Nosso ADC Véi Não, não vai pro Penta Viu, velho Pelo amor de Deus Ah, cara Anda junto Chegamos você faz meia hora É, tem que andar junto Foi assim Tipo Chega aí agora Foi que faz meia hora O cara Era pra nós ter ganho essa treta aí Calma aí Ah, ganhava fácil, hein Vai Fazer o que, né Os 300 de gold dele lá No farm lá Foi bom Vai ajudar o time Tem que me ajudar A te ajudar, Jão Ah, velho Rodinho Para com isso, né Velho Meu bom homem Você não é assim, cara Padraquil pra Catarina Eu não tinha ult pra localizar É, eu gastei tudo pra proteger Mas... Tu vai se ult, velho A Catarina tinha morrido faz tempo O Kled, velho Tinha ver o clássico preto Não, é que faltou... Faltou dano mesmo, velho Mid não tem nada, cara Só a manete Ah, eu vou lá Senão eu não vou fazer um dinho Cara, eu não tô com medo Cara, eu não tô com medo O que você vai pra aqui? Você serve jungle, cara? Você chega, velho Vai ad-carry Vai carregado daí Entendi Tá bom Ai Carregado Puta que pariu Vou chegar por aqui Fica estumado Fica estumado Mata aí, velho Dobra Viu? Quando a ADC tá junto Dá certo o negócio Os cara viraram tudo bem ali Pra lutei A cena e o que? Não vai ultar, velho Não vai ultar, velho Boa ali Um É, a Reaver... Reaver vai ficar. O Heel vai ficar aí, velho. Enquanto não morrer, não sai. Pode crer, isso aí é. Ixi, o próximo Dragão é do Rico. Dragão do Rico? Não é o ancião, não é o do Rico? É, é o The Last Dragon, né? Olha a Reaver. Foda, né? Não se contenta, né? Olha lá o DC. Olha lá o DC. Eles não estão fazendo, velho, né? Não vamos fazer. Não vamos fazer. Estão sem a DC. Não tem adianteiro. Sério que a gente não vai tentar pegar eles aqui? Não, tá com duas, três. E tem três versus três aqui. E eu tanco os três lá e você mata tudo. Acabou aqui. Acabou aqui. Barão, velho. É, é uma boa ferida mesmo. Melhor esperar. Melhor fazer uma trap aqui, ó. Deixa eu ver se tem um arg. Pera aí. Um barão. Vamos fazer barão. Vamos fazer uma trap aqui, ó. Ó. E a trap? Ah, que pariu, viu? Tenta ali né? Está ali né? Tá aqui ó. Ah, não. Calma, mô. Calma, moa. Ai, meu pai Aê Aê Aí sim, hein Ai, meu pai Foi só você falar que vocês iam parar de jogar, acabou ganhando.